Bom dia, ótima quinta-feira, a todos nós na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim está escrito na Santa Palavra, segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João, é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu. Sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviuam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortaleceria em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Senhor Jesus, fonte de vida, obrigado pelo dom da vida que me deste. Ajuda-me a entender que não existo por acidente ou por acaso. Fui querido por ti desde sempre. Derrama sobre mim as graças necessárias, que me farão viver intensamente a vida no amor a Deus e ao próximo. Obrigado também pela missão bonita que colocaste em meu coração. Ajuda-me, Senhor Jesus, a cumprir minha missão, como João Batista cumpriu a sua. Faz-me discípulo missionário do seu Evangelho, nas realidades do mundo presente. Que o maior sentido da vida seja dar sentido à vida dos meus semelhantes. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços.